O Space Warps Ripple cria deformações na malha. Para isso, crie uma Plane, coloque 40 nos seus segmentos de comprimento e 40 nos seus segmentos de largura. Perceba que o Plane ganhou várias faces. Vá no Command Panel, em Space Warps, em Geométrico Deformable e clique em Ripple. Clique em Solte para ver os níveis de deformações da amplitude 1 e 2. Solte o botão esquerdo do mouse. Posicione seu Ripple próximo de seu Plane. Vá no Command Panel, vá nos parâmetros de Ripple. Perceba que você pode alterar a amplitude 1 e a amplitude 2 de seu Ripple. E também o comprimento de sua onda. O Phase. Dê um Set Key na Timeline para criarmos uma animação. Vá ao quadro 100, marque Auto Key. Com o Ripple selecionado, vá em Phase e altere para 2. Selecione o seu Plane. Pressione R para escalá-lo maior. Perceba que o Ripple está se movendo. Clique em Plane, vá em Bind to Space Warps e selecione o Space Warps. Desmarque a opção F4. Dê um Plane na Timeline. Perceba que os parâmetros de Ripple no quadro 1 está em 0, o seu Face. Já no quadro 100 está em 2. E ainda em Render Setup, você pode renderizar o Frame, que não irá aparecer o seu Ripple em sua renderização.